Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Fala, e aí Dindo, mamãe, a gente tá aqui viajando, curtindo um pouco, entendeu? A gente tá aqui, é, é, a gente tá curtindo, a gente tá curtindo muito, é, 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 é a minha pima, é a minha pima. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim, continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Você vai dar com a minha mãe? Você dá um pouco de cabelo? Uau! A gente é de rima. Fala, minha mãe não dói no dia. A minha mãe não dói no dia. É. Então, eu vou lá no dia, agora eu vou lá no dia. Ano passado, mais ou menos essa mesma data, a gente tava indo pra Dubai, sem Miguelito, pra Maldíbas. E esse ano, a gente tá indo pra Dubai, sem Miguelito, pela primeira viagem de dia. Internacional, primeira viagem internacional. Você vai viajar, menino? Ah, nunca dito nisso. Eu nunca dito. Ó, o pinguim, cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Ó, o pinguim. Au, au. Au, au? Por que você fez aqui, amor? A gente não vai entender nada, na boa. O que que é isso, velho? As moças aqui são bem bonitas, tipo, elas se vestem bem bonitas, ó. Chique. Então, tá bom, viu? Mexeu, mexeu, não fez nada. Au, 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 mamãe. Au, 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 cão. Au, au. Au, au, filho. Galera, vou me despedir de vocês, mas... Eu espero conseguir comprar a internet no voo. Pra não ficar tanto tempo sumido, até porque são 15 horas de viagem. Mas, é isso. Uma com Deus, amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco eu tô aqui de volta, se Deus quiser. Tá bom? Que Deus os acompanhe nessa viagem, que seja incrível. Amém. Au, au, au. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galera, eu preciso dormir, velho. Tão uns 5 horas, né? Minha cabeça tá assim. Já tô 3 dias comendo muito pouco, sabe? Horrível isso. Mas vou tomar o café da manhã aqui agora, pra ver se eu durmo mais um pouco. Graças a Deus, já estou no pé do avião. Não, acho que é 15, né? Se não for 15, acho que é... Maria Alice. Quero embeijar nela. Maria Alice. Gostosa. Partiu. E já estamos aqui. Vamos pra... Eu falei assim, ó. A gente vai viajar, vocês sabem pra onde. Mó feliz, todo mundo. Todo mundo. A Virgínia já contou. Eu? Não, tá. Nós vamos pra Dubai. Samara já foi, né? Na novidade. Não, mas agora tá aqui com você. Ah! E romântico. Eu fui romântico. E agora... Partiu o aeroporto. A flor tá pleníssima. Bora, galera. Vamos com Deus. Azul. Isso mesmo. E ó, passamos aqui no hotel. Troca de roupa e tal. E a Cotuca tá aqui. É, Cotuca. E saindo correndo do pod. E vamos voando pro aeroporto. E a gente vai viajar. Amor, acho que não vai dar tempo de viajar, viu? Ó, de viajar não, de ir tomar banho. Ai, não sei. Vamos ver. Eu estou realmente precisando de uma fórmula pra me transformar em três pessoas. Nó. O que que é isso? E foi isso, galera. Olha este cabelo. O Austin simplesmente entregou tudo. Olha essa franja. Olha essa cor. Olha tudo. A gente queria fazer ondas, mas eu tava super corrida. Foi o que teve, o que deu pra fazer. A foto que deu pra fazer. O vídeo que deu pra fazer. Porque eu tô indo pro podcast. E... Mas enfim, deixo aqui minha eterna gratidão ao Austin. Por ter me deixado maravilhosa, sim. Ai, gente. Ele é perfeito, perfeito. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.